Nós temos um... Cartito! E bem-vindos a mais um Cartito. Tô jogando o jogo mais bonito. O jogo mais bonito? O jogo mais bonito do Mickey? Oi! Sem curiosidades do Mickey. Nem fazem mais sem curiosidades. Esse meme é morto. Meme morto. Dead Meme. Acabou as curiosidades. Eu lembro que eu fiz... A gente sempre brinca disso, né? Ah, os 10, não sei o que lá, dos games? E eu fiz no meu canal os 10 abortos mais radicais dos games. Mas você fez naquela época zoando isso, pô. Não, eu fiz na época que era o que mais tinha no YouTube. E eu chamei justamente o Guzang, que é o cara que mais fez isso e ele participou. É a melhor coisa, é tipo... Ah, tinha uma referência engatilhada aqui que eu perdi. É o cara que sabe brincar consigo mesmo. O Guzang é muito foda, né? Ah, eu tenho que pegar maçã pra continuar comendo. Se eu não comer... Se um dia eu morrer e tiver que botar alguém aqui no canal, eu chamo o Guzang. Com certeza ele não vai aceitar. É. Mas... Não, talvez ele aceite. Pode fazer. Mas o Guzang é muito pistola, às vezes eu tenho medo dele. Se às vezes você acha o pistola entre uma gravação ou outra, numa gravação séria, o Guzang é o triplo. O Guzang é mais... É. Eu não conheço ele tanto assim pra poder falar. Ai, as maçãs estão camufladas, estão comendo maçã. Ali, o Mickey morre de fome. É a história de um Mickey nos braços da mãe. Perguntou mãe, no céu tem maçã verde. Ah, tinha uma referência muito top desse que você falou, caralho. Aí, vai... Se perdeu pra sempre no esquecimento. Se perdeu pra sempre. Cara, se... Relaxa que daqui a sete episódios você lembra. Hoje eu continuo, porque eu tô no Easy. Ah, continua? Ainda bem. Que episódio é esse? Dá pra reconhecer só com isso? Ah, nossa! Nossa! Que maravilhoso! É aquele episódio que eles vão numa casa assombrada, né? E os fantasmas ficam aloprando eles, né? Ai, que delícia, cara! Nossa! Queria poder assistir toda essa porra! Olha os gráficos dessa parede, filho da puta! Tá, isso eu não sei como eles fizeram. É um sprite que fica esmagando, eu acho. Que foda! Muito dude! Tem que cair? Eita! Eu lembro muito daquele do relógio. Que eles são limpadores do relógio. Eles consertam o relógio. Ah, que o padrão entra dentro do sino, né? Aquele negócio... Isso! E fode com ele. Puta, é muito cachorro, né? Eu acho que é o mais cachorro dos desenhos animados. Olha como ele é cachorro. Putz! Que isso? Não abre esse baú aqui? Você é fora! Eu acho que você não mata ele. É, não tem como matar o mortável. Sai, meu! Não tem como matar quem já tá morto. Não tem como acusar o Gorp já acusado. Falou e disse. O Gorp que já foi... Puta merda. Oh, boy! Oh, boy! Ai, meu Deus! Nossa, olha. Tem muitas graphics, muitos effects. Puta vida, velho. Acho que essa fase eu nunca cheguei, na real. Olha, olha. Oi, oi, oi. Tem que coisar aqui. Coisar aqui, ó. Aí, ó. Não! Não! Abaixou legal, ó. Boa. Não tô lembrando demais episódios do Mickey. Queria citar alguns aqui, mas me fugiu. Me fugiu. Lembra daquele episódio que ele tá numa floresta e ele fica tretando com um avestruz? E o Pluto engole um bumerangue? Ele fica um episódio inteiro sofrendo bumerangue na boca. Putz. Nossa, eu lembrei o que eu mais lembro agora. O quê? Que essa frase é boa. Aquele do Havaí. É um dos primeiros mesmo que o Pateta tenta surfar. Ele usa uma camiseta, aquelas roupas de banho. Era daqueles episódios? Como surfar? Não, eram todos eles na praia. Nossa. O Pluto ficava brigando com um caranguejo. Acho que eu lembro. Eles ficavam... Acho que o Mickey tocava violinha. Putz, merda, eu lembro. A Minnie dançava. Cantando, né? É. Putz, esse eu vi muito, muito esse. Lembra. Acho que eu lembro quase todos os de Disney. Não sei se eu assisti todos. É, eu lembro da maioria. Eu com certeza não vi. Uma porra, esse... Preciso pegar aquilo, merda. Eu me matei pra pegar aquilo. Mas eu preciso daquilo. É vida e eu tô com uma só. Se eu não quero voltar... É melhor perder esse pedacinho aqui do que perder a fase de vida. É melhor morrer do que perder a vida. Exato. Como disse o grande... Chax. Chax. Aí peguei e ainda vou conseguir voltar. Sai fora. Chax. Não! Não! Olha que mito. Passei? Ah, sou muito bom. Putz, putz, putz. Olha o gráfico da água. Eles faziam isso no episódio? Putz, eu não lembro. Eles enchiam a casa de água só pra avacalhar? Nossa, não tem a menor ideia. Tá afundando. Eu lembro muito raso, assim. É só, sabe? Fragmentos... Lembra daquele episódio de aniversário do Mickey? Que o Pateta ficava fazendo o bolo o episódio inteiro? E o Mickey ficava tentando curtir a festa, mas sempre dava errado e a Minnie ficava brigando com o Pateta por causa do bolo? O episódio tinha dó da Minnie. Aham. Porque ela queria organizar a festa. Desses, nossa, eu tenho um negócio que eu levo pra minha vida inteira por causa do Mickey. Ah. Esqueci de comentar isso aqui. Ah. Ai, merda. É... Desses desenhos mais novos da... Nossa, você viu? Do nada eu fiquei gago. Do nada deu uma bugada aí, hein? Porque tem um... Igual aquele o Pateta, né? O Pateta fazendo as coisas. Pateta aprende a dirigir. Sim. Tem uns do Mickey mais moderno. Moderno? Tem um, por exemplo, que é do... Que ele... Que ele não fala, é só o narrador, o negócio inteiro. É aquele distorcidão ou é aquele... Não, é do tipo dos anos 2000, sei lá, 2005. Sei. Eu nunca vi. Ah, não? Não. Porra, e tem um que a casa dele tá toda fodida, daí ele chama um robô pra ser o... O cara que cuida da casa dele, mas fode a vida dele. E tem um episódio que ele vai fazer um sanduíche e o narrador fica falando por cima, né? Aí o sanduíche é pão, presunto, queijo, pão, presunto, queijo, pão, presunto, queijo, pão, presunto, queijo, pão, presunto, queijo. E ele faz um puta de um... Isso é familiar, né? Deve ter algum episódio antigo do Pato Donald que rola isso, não? Que ele faz isso. É, o desenho da Disney eles fazem isso. Mas até hoje, quando eu vi esse negócio, eu falei assim, eu preciso fazer esse lanche pro resto da minha vida. E toda vez que eu faço, são seis camadas de pão de forma com presunto e queijo. Não tem uma vez que eu não faço isso que eu não lembro do Mickey. Pô, achei. Boa, cara. Informação super útil aí, caso um dia caia o Enem... Precisavam fazer coletânea da geração 2000 do desenho do Mickey. Porque tem muita coletânea do desenho retrozão, mas dessa era do clube do Mickey não tem. Não mesmo. Tipo, uma coletânea DVD, sei lá. Porque eu nunca assisti na época. Não, DVD deve ter. Porque eu nunca acordava cedo pra assistir no sábado... No sábado... Não? Sabadaço? Não, é. Não sei se passava no sábado animado ou era no Boldy Companhia. É. No Boldy Companhia? Não, não sei. Chegava, passava na Globo também. O Moderno? Passavam os Modernos e os Antigos. Você lembra? As aventuras de Mickey e Donald. É... Isso. Mickey e Donald. Eu lembro. Passava na Globo. É, mas esses eram os desenhos antigos. Eram os antigão, né? É. Eu ouvia bastante isso aí. Meu pai zoava, falava. Ai, ele aí. Eu lembro de um que o Pluto também, ele tem uma namorada que parece a dama do Dami Vagabundo e eles tem filhote. Os do Pluto eram sempre o melhor. Os do Pluto, ele sempre tomava no cu. Tinha um do Pluto que ele tinha filhote, ele tava dormindo com a esposa dele e os filhote vai fazer Mene. Os filhote ia tipo, nossa, mano, vai feijão. Porra! Caralho! Isso é clássico demais! Eu lembro eles dividindo o feijãozinho, cortando em fatia o feijãozinho, porque eles estavam passando fome. Sim. Caramba. Porra, esse eu... Nossa, esse eu lembro bem. Ai, morri. O... Então, aí os filhotes do Pluto entravam num lugar que tinha tipo uma mangueira que ficava zoando eles e era cachorrinho chorando e por um motivo achava bonitinho o cachorro chorando. Ai, inferno. O que é isso? Ele caga? O que eu tenho que fazer aqui? Ele joga doença em você. Putz! Esse jogo quer me matar de qualquer jeito. É Dark Souls do Mickey isso aqui. Caralho, tá no easy, hein? É mesmo. Se eu não tivesse... Cacete... Oh, não! Cacete de agulha. Ai! Foi cagada. Consegui, deu bom, deu bom, deu bom demais! Caralho! Caralho! Nossa, eu tenho uma vontade de ver essas porra agora. Tem um monte no YouTube, mas é difícil achar português. É. Porque BR é um cuzão que não quer upar essas coisas legais. Quer upar... Estuprei minha irmã dormindo. Eu assisti... Teve um dia... Eu já falei uma vez, eu acho, pra você... Que eu fiquei assistindo um monte de desenho natalino da Disney. Porque marcou minha infância. Porque eu era uma criança idiota. Do papai no meu montando os brinquedos. E eu ficava achando gostoso dos brinquedos, sei lá. Eu via muito da Turma da Mônica. Todo Natal passava na Globo. Sério? Eu acho que eu nunca peguei isso. Porra, não? Nunca peguei pra assistir, saca. Aí eu não sei. Eu tinha uma fita, uma VHS, de uma peça da Turma da Mônica. Um ator e com gente vestida. Que era uma peça de Natal e... Eles eram pernudos. Eles eram pernudos. Ah, então é perfeito. Aí cada um... Cantava uma música sobre o presente que tinha. Tipo... Nossa, acho que não sei se era o... É um carrinho de plástico. É. É uma bola quadrada. Tinha uma lá que era do Ursinho Bilu. Ursinho? Nossa, que doido essa porra, velho. Que nostalgia pra todo lado. Eu fico lembrando... Eu fico... Ai, que merda que a minha vida é agora. Era tão mais tranquila e de boa. Era muito mais legal quando era só comer salgado, comer besteira e assistir desenho animado. Nossa. Isso sim é vida. Volta Tazo, pelo amor de Deus. Aproveitem enquanto vocês podem. E no próximo vídeo que eu te enserá. Volta Tazo. Nossa, deveria. Deveria mesmo. Marcelo Tazo dentro do... Caralho. Saindo dentro do pacote. Se você abre o pacote, sai o Marcelo Tazo. Se que se... Volta Tazo. Agora que eu entendi. E aí, tchau. E aí, tchau. Se inscreva no canal.